Vale a pena estudar por resumos? A gente sabe a importância que tem um resumo. No tripé da aprovação, você faz o resumo, revisão e resolução de questões. O resumo, você pega aquele assunto gigante, resumo de uma maneira mais simples para que você consiga fazer revisões constantes. Mas será que vale a pena você pegar um resumo já pronto e estudar por ele? Um resumo de uma outra pessoa ou um resumo que você compra um livro resumido ou algum conteúdo de algum professor ou de algum outro concurseiro resumido? Será que vale a pena estudar já por ele? Então, o ideal é que você faça o seu próprio resumo. Mas eu não vou desconsiderar um resumo pronto, um resumo bem feito. Porque se você estudou aquele assunto, se você está entendendo aquele assunto e você pega um resumo, muito bom. Vai ajudar muito o seu estudo, vai consolidar aquelas informações, vai ajudar você no processo de estudo, de aprendizado, porque você vai ter um contato com o material que já está resumido. Porém, eu não recomendo que você vá direto para o resumo, se você não estudou o assunto principal. Então, é bom que você estude, que você faça seus resumos e que você, em conjunto, estude por outro resumo, por um resumo de alguém, de um professor ou que você adquiriu, porque assim você vai estar fortalecendo aquele conhecimento na sua memória. Você vai ver de outras maneiras diferentes e vai entender aquilo. Não vai ser uma novidade de forma superficial. Porque se você vai estudar um assunto novo e já vai direto para o resumo, talvez você não consiga o conhecimento e a profundidade que você precisa para entender aquilo. Então, estude por resumos prontos, não tem problema nenhum, mas contanto que você estude também pelo material original e também que você faça seus próprios resumos. Porque o resumo em si é bom para revisão. Mas o ato de fazer o seu resumo vai fortalecer o aprendizado, porque você está fazendo um estudo ativo. Você está pegando aquela informação e jogando num papel, jogando numa planilha, jogando num mapa mental, de uma maneira diferente, de uma maneira mais simplificada. E aquele processo de você resumir o assunto é que você está aprendendo. Eu usava muitos resumos prontos, resumos comprados em banca de revista, aquele resumão jurídico, então sinopse, para revisar. Eu já tinha estudado aquilo, eu já estava com aquele conhecimento, eu já tinha feito meus resumos e adquiri esses outros resumos para poder ficar revisando também. Então, quanto mais conhecimento eu tinha daquele tema, daquele assunto, melhor, porque eu chegava realmente preparado na hora da prova. Então, não é que não valha a pena ou não. Você pode sim usar, mas não use exclusivamente ele, porque talvez você não consiga se aprofundar da maneira que você precisa para se dar bem no seu concurso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até amanhã. E até amanhã.